Música Muito bem, a nossa reportagem hoje está aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carjazeiras e aqui do meu lado está o presidente Reudo Soares. Reudo, recentemente teve a votação, né? Hoje você já é presidente novamente aqui no Sindicato, né? Sim, já aconteceu a votação, que foi dia 19, né? E agora já vai acontecer a nossa posse, que é dia 21 desse mês. Então, de antemão já estão todos convidados, né? As autoridades da cidade, como também os nossos agricultores, que são a personagem maior do Sindicato, são verdadeiros donos. Já estão sendo feitos convites através do I-Rádio. Então, estamos esperando uma quantidade de sócios grandes aqui para que a gente possa, né? Com eles, receber a posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Carjazeiras por mais quatro anos, né? Presidente, como é que está aí? Já foi prorrogado o programa, né? O CAR? É, o CAR, ele foi prorrogado agora dia 5, já assinado pela presidência da República, né? Passou pela Câmara, né? Com a força também nossa das federações e a CONTAG, né? Que fez com que a Câmara se reunisse, mesmo nesse problema que estão aí, que o pensamento é só de prejudicar a presidência, a presidenta da República, Dilma Rousseff, o pensamento é só aquela briga de colocar para fora, mas mesmo assim, teve um consenso com o pessoal da CONTAG, né? E nos representa lá em Brasília, e assim fizeram essa reunião e foi aprovado, né? E... Vai até quando? Até mais um ano, nós só temos um ano, mas que esse ano, durante esse ano, a pessoa não vai ficar lentamente esperando que tenha um ano pela frente, ou mais um ano um pouco, e fico pensando de juntar dinheiro, que agora está todo mundo naquela briga, né? Dizendo que não tem, mas arruma emprestado com alguém e faz, porque é obrigatório a fazer. Agora, quando diz assim, teve uma prorrogação, todo mundo vai ficar lento no canto de novo, sem querer fazer, para tudo, aí quando estiver faltando dois meses, é a mesma situação de hoje, a correria atrás de fazer. Então, pessoal, faça esse carro. Ou particular, ou pelo governo federal. O governo federal, nós tivemos aqui em Cajazeira, só 530 vagas, né? Já, realmente, está quase terminando esse trabalho. Hoje, chegando mais três profissionais que vêm para ajudar os que já estão aqui, ligeirinho vai ser feito. Aí vai se fazer o de Cachoeira dos Índios, São José de Piranha, que tem vaga do governo federal lá também. São 230 vagas lá em São José de Piranha, sem vaga aqui em Cachoeira dos Índios, né? As 230 lá de São João do Rio do Peixe já foram feitas. Então, nós estamos fazendo um apelo ao nosso proprietário, que seja o grande ou o pequeno, que faça o carro de qualquer jeito. Pague, se não tiver vaga do governo, pague, que é obrigatoriamente fazer. Inclusive, quem não fizer, a partir do ano vindo hoje, já não tem o ITR da terra. Só recebe terra quem tiver o carro, né? Só venda uma terra quem tiver o carro pronto. Chegando no cartório, está impedido. Se morrer, não devido para a herança, por filho. Então, tem muito desempenhimento. Então, a gente faz esse apelo aos nossos trabalhadores rurais, que tem o seu pedaço de terra de 0 a 20 hectares, pode fazer, né? Porque futuramente ele pode se arrepender se não fizer.